Atenção condutores, eu só falo dica boa, atenção, o licenciamento anual de veículos com finais de placa 7, 8, 9 e 0 Começa a ser exigido em fiscalizações de trânsito a partir de hoje, sexta-feira, 1º de novembro A CEPLAG, Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, por meio da Coordenadoria Estadual de Gestão de Trânsito Orienta os proprietários de veículos sobre como regularizar a situação de veículos ainda não licenciados Aí bebendo aquele amigo seu que não pagou ainda, o que você faz? O diretor de registro e licenciamento de veículos, Thiago Gava, ele tem detalhes pra gente aqui Gente, gente, ó, ouve direitinho com atenção, vai lá a parcela e quita isso pra não ter aborrecimento Ele vai falar aí, ó Os outros finais de placa de 1 a 6 já estão sendo exigidos desde os últimos dois meses Conduzir um veículo que não esteja devidamente registrado e licenciado para o ano A inflação gravíssima com multa de R$ 293,47, 7 pontos na CNH e remoção do veículo ao pátio presenciado Em caso de dúvidas sobre a emissão desse documento, basta acessar o site da SETE www.transito.mg.gov.br Clicar na aba Veículos e Motivo de Veículo Não Licenciado Persistindo quaisquer dúvidas, basta acessar o nosso atendimento virtual Comprar na aba Veículo Não Licenciado